É isso aí, pessoal. Já deixa aquele likezão no vídeo e você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botão aí abaixo, inscrito. Inscreva-se. Ó, Polícia Federal fazendo, né, operação hoje na casa do Bolsonaro. É comprovado, né, que teve adulteração no cartão de vacina do Bolsonaro e da filha dele, né? Nossa, que estranho. Será que o Bolsonaro falou que deu a picadinha, que não deu a picadinha e agora o cartão de vacina diz que deu? Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela. Lira barra novo e dá mais uma cadeira ao PT na CPI do 8 de janeiro. Então, provavelmente, o Van Hatten não terá aí uma cadeira absurda, né? Só que eles vão tentar recorrer, né, pra mudar isso daí. Eu tô, assim, desanimado com a CPMI. Cara, eu tô desanimado com tudo aqui no Brasil, né? Não sei vocês, mas queria eu ter dinheiro pra me deixar esse país. E, sinceramente, tá de dar medo, tá vergonhoso tudo que está acontecendo, né? Complicado demais, complicado demais. Os caras viram que ia perder ontem na votação da PL. Adiaram a votação nitidamente, cara, pra convencer os deputados a votarem. E, de alguma maneira, eles vão convencer, né? Vocês já sabem aí as maneiras que são usadas. Não vou falar aqui pra não dar B.O. Mas é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. E se Deus tem isso para o Brasil, né? Não é que Deus tem isso para o Brasil, né? É que se ele for permitir, a gente tá vivendo os últimos dias mesmo, vai acontecer. Não vai ter pra onde a gente correr. Se for o cenário apocalíptico mesmo que a gente tá achando que é. Eu tô achando que é. Porque eles só vão aprovar, só vão levar a votação quando tiver certeza da aprovação. Então, não tem pra onde correr. Ou aprova ou aprova, né? Não vai ter muito pra onde correr. Ou então, será que vão esperar 4, 5, 10 anos? Porque eu... Muita gente vai se vender, né? É difícil. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro.